que foi feita para fazer essa divisão ética. Foi importante para a China, né? Interessado, né? É, não, ok. Aí teve a guerra lá. Depois, quando a Holanda saiu, o Ruanda virou um país independente, a etnia Utu resolveu se revoltar contra os Tutsi, que eram os mais próximos dos colonos, eram mais ligados à administração da colônia. E aí os Utu resolveram matar eles. Aí tem a coisa do Tessá, que cortava a mão, cortava o pé, que é aquela coisa horrorosa, que até filme sobre o assunto. Deixa eu só abrir aqui. Vou mostrar um caso desse negócio de cota aqui na Amapá. Deixa eu até jogar aqui para vocês, para vocês verem. Enquanto o pessoal está entrando, a gente vê essas coisas interessantes. Espera aí. Cadê? Aqui. Ah, não, peraí. Ah, não, peraí. Não, não, não é isso. Será que é cotas com... Não. 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 Acho que foi um caso que deu isso. O judiciário entrou na racionalidade do Ministério Público. Deixa eu ver se eu... Não é do ou decimão, não lembro, não vou achar agora. Mas deu esse mesmo problema. Aí eles falam, não, esse candidato aqui, apesar da comissão não ter julgado ele negro, os critérios da comissão foram muito mal feitos, ou não tinha critério. Às vezes, a comissão não estabeleceu o critério objetivo e o critério era... Deixa eu botar para dentro. E o critério era simplesmente olhar a foto. Tem uma banca de três, quatro, cinco pessoas, você dá a foto do candidato para elas, todos olham e falam, é negro ou não é negro? Aí a banca marca lá e você tem um número mínimo de pessoas que têm que dizer que ele é negro para realmente ser considerado negro. E aí não tem critério objetivo, às vezes o judiciário reclama, fala, não, isso aqui não tem critério objetivo. Então, eu vou passar por cima da decisão da comissão e aí todo mundo que se inscreveu pedindo cota vai ser deferido a inscrição, porque se você tira a comissão, a avaliação da comissão, então todo mundo que se disse negro vai ter que ser considerado dentro da cota, entendeu? Se o judiciário julga a análise da comissão, falha. Mas tem vários níveis do governo federal, existem essas heteroidentificações. O judiciário tem isso muito regulamentado, o CNJ regulamenta isso, o Conselho Nacional de Justiça, para concurso de juiz, concurso de promotor, que tem cota também, porque sempre tem muita vaga, né? Concurso de juiz às vezes são 40 vagas, Tribunal de Justiça de São Paulo, que é muito grande, é o maior Tribunal de Justiça da América Latina, ou Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, você tem às vezes candidato dos 100, 150 vagas de juiz, aí você tem cota. E aí o CNJ tem isso muito regulamentado com heteroidentificação. Mas às vezes eles não gostaram do que o Itamaraty fez comparando com o deles, né? Porque o deles nunca dá problema, porque são eles que fazem. Então, se isso é judicializado, se for o próprio CNJ que criou aquela heteroidentificação, o judiciário não vai dizer que está errado, entendeu? Mas às vezes eles comparando o deles com o Itamaraty, ou de algum governo estadual, o judiciário fala, não, não pode ser desse jeito, tem que ser do jeito que eu faço. Não sei, tem que olhar. A heteroidentificação é uma declaração, algum documento? Não, heteroidentificação é outra pessoa de se você é negro ou não é. Ou se você é índio ou não é, o que quer que seja. Por isso que é hetero. Autoidentificação... Tem algum subjetivo, algum documento assim, que a pessoa se identifica, que coloca assim com prova? Não, você coloca. Na hora de fazer a inscrição, ele pede primeiro para você dizer se você vai querer concorrer pela vaga de cota ou não. Aí você diz, eu vou concorrer pela vaga de cota de, sei lá, negro. Aí ele pede para você juntar alguma documentação específica ali. Aí depende de como é que foi feito o concurso, de como é que vai ser feita essa avaliação, para ver que documentação você vai juntar. Muitas vezes é só foto. Como eu disse para você, aí tem uma banca que vai olhar a foto e dizer se acha que você é negro ou não é. É uma coisa bem subjetiva aí. Vamos ver como é no judiciário, já que a gente está com essa dúvida, enquanto o pessoal está entrando aí. O CNJ. Resolução, tem uma resolução aqui. Reservas para vagas de negros, concursos públicos, inclusive magistratura. Candidatos negros, aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição do concurso, conforme o quesito coro ou raça, utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro Sobre pelo IBGE. Presumição da Vela das Informações Prestadas pelo Candidato. Concorreram às vagas aqueles reservados. É, não fala aqui como é que é a avaliação. Teria que achar a normativa. Tem uma normativa que diz assim, como é que é feita a avaliação. E professor, esse assunto é interessante mesmo. Eu conheci um povo lá pro Maruanu, e lá eles não se declaram quilombolas, mas eles têm todos os costumes. E aí o porquê disso, né? Aí eles me falaram assim que é porque, se eles se considerassem quilombola, toda aquela terra iria pra União. Não, não é pra União, não. Não iria pra União, não. Quilombola eu conheço um pouquinho. O que acontece que deu problema é o seguinte, eles não querem porque a terra deixa de ser privada da pessoa. Quando acontece a declaração de quilombola, aquela terra vira uma terra comum da comunidade. É como se fosse um condomínio, no sentido civil da palavra. E aí tem uma série de limitações. O sujeito não pode vender aquela terra mais, ele não pode alugar, ele não pode emprestar. Vira uma terra da comunidade. Não é terra da União, não. É deles. Ah, sim. É deles. Só que o cara não é mais dono da terra, sozinho. É, eles até falaram que aí eles não poderiam vender a terra, caso que quisessem, né? É, mas faz todo sentido. Se a ideia é preservar a cultura do quilombo e a região, o território ali conectado àquela cultura, àquele povo, você tem que criar uma lógica que não é a lógica do capitalismo ali. Porque se meter a lógica do capitalismo, o pessoal vai se desfazer da terra, entra gente estranha, gente de fora. Então, a mecânica do quilombo é transformar aquilo ali, preservar, mas transformar aquilo ali em uma terra comum da comunidade. Aí, a comunidade para dispor daquela terra tem uma série de limitações. Eles não podem sair vendendo, alugando, tipo, trazendo gente de fora, fazendo meação para fazer plantio de arroz no terreno inteiro. Enfim, tem que manter a lógica do quilombo. Senão, aí, se os caras não estão interessados, não tem por que impor isso a eles, só se eles quisessem. Eu tenho amigo que trabalha no INCRA com esse negócio. Estou vendo se eu acho aqui rapidinho, eu vou já desistir. Espera aí, deixa eu botar assim, heteroidentificação CNJ. Está aqui alguma coisa. concorso público para provimento de cargo de analista judiciário, cotas negros, autodeclaração, eliminação do certame dos candidatos que optaram por concorrer às vagas reservadas ao negro e não compareceram ao exame de heteroidentificação. percebe que tem um exame? Não sei se é um exame médico, o que é, mas tem um negócio que acontece. Então, o cara botou que ele ia ser candidato pela cota, passou, mas não foi no exame, porque ele sabia que não ia ser aprovado, ele ia ser branco. Ó, para que o candidato concorra, é necessário as características fenotípicas declaradas no ato de inscrição sejam posteriormente confirmadas pela banca examinadora. Tem uma banca. Não sei quais são os critérios, mas tem. Enfim, o judiciário, isso é muito bem restrito. Não é qualquer critério. Eu acho que ainda não chegou na genética isso aqui, de dizer assim, se a pessoa tem o gene tal e tal e tal, ela é da raça negra, se não... Mas deve ser um critério relativamente objetivo. Fala. Está bem baixinho o teu som. Está conseguindo ouvir melhor? Melhorou. Essa avaliação é feita através de uma entrevista do candidato. Você conhece bem? Conta para a gente aí. O meu irmão passou pelo concurso, ele é analista judiciário aqui no Pará. Ah, legal. Enfim, ele se enquadra dos candidatos com cota e é basicamente uma entrevista sobre a experiência do candidato também em relação à questão de racismo, racismo estrutural, as experiências dele quanto à raça. De vida, de vida. É só a autodeclaração. Mas claro que eles fazem avaliação, porque o candidato tem que aparecer. Ele conta um pouco a história de vida dele, então. Isso. Entendi. Tem uma banca que faz essa avaliação. Não é só a pessoa dizer que ela é. E aí eu não sei o que aconteceu nesse concurso do Itamaraty, que a banca deu uma avaliação em relação ao rapaz e o judiciário anulou aí e disse que não, que estava errado o que a banca falou. Aí, se você olha para o rosto do rapaz, o rapaz é branco, mas sei lá se a experiência de vida dele é de negro. Entendeu? É um negócio meio complicado isso daí. Tem casos que, obviamente, você sabe que a pessoa, não só pela cor da pele, mas porque a história de vida, como a Beatriz falou, né? Todo mundo que é negro passa por uns perrengues aí. Que nem mulher. Mulher na vida todas passaram por um perrengue de andar na rua sozinha, ficar com medo, coisa que nós homens não passamos. Então, tem uma coisa de história de vida que você rapidamente detecta. Mas tem situações aí, mais zona cinzenta, que fica complicado fazer um julgamento, porque não tem critério objetivo. Então, dá esses problemas aí que a gente viu na notícia. Não sei se foi nesse grupo que o Ira mandou, de um rapaz que entrou por cotas no concurso do Itamaraty, e aí ele não tinha sido aprovado na banca lá, do negócio da heteroidentificação. Ele entrou com uma soma da justiça e o juiz reverteu a decisão. Às vezes também tem maracutaia no judiciário, como eu falei. O rapaz é filho de família rica, escritório de advocacia, conhece o juiz que pegou a causa, o desembargador, aquelas coisinhas assim. Se bem que Brasília não é tão assim, não. Brasília é muito grande, tem muita gente influente lá, não dá para ficar fazendo essas coisinhas. Acontece mais em lugar pequeno como uma caparra, então. Mas vamos para a aula de hoje. Hoje eu preparei uma aula de licitação para vocês. Como eu falei, como projetos internacionais... A Beatriz saiu. Como projetos mexem muito com a administração pública, eu achei por bem dar umas duas aulas de licitação para vocês, para vocês terem noções básicas de licitação, porque vocês não têm aula disso. Geralmente, quando eu dou aula de licitação, contratos, essas coisas, eu vou para os problemas, eu vou pegar as causas complicadas, que é o que eu acho mais interessante, fazer uma análise crítica sobre a coisa. Como vocês não são do direito, e não interessa tanto essa parte, vai ser uma aula mais esquemática, para quem gosta de aula esquemática, tem sempre os alunos que reclamam que as aulas da universidade são muito mais soltas. Vai ser uma aula mais esquemática essa daqui. Eu tentei achar texto na internet, mas o material que a gente acha é sempre um material muito mais analítico, muito mais artigo científico, e aí não é bem o caso, porque não é tão didático. A não ser que eu pegue a postila de universidade, dessas universidades particulares, que às vezes tem, ou de cursinho. Então, eu vou deixar o meu PowerPoint para vocês. Se eu achar alguma postila de cursinho, eu posso mandar para vocês, porque às vezes é útil. Eu vou dar uma lógica típica de cursinho, para quem vai fazer concurso na área, para vocês entenderem como é a lógica da licitação pública. Quem não conhece, quem nunca trabalhou na área, talvez alguns de vocês tenham trabalhado, já conheçam, mas para quem não conhece, vai ser uma aula bem prática e bem formal, bem descritiva, muito mais do que analítica, eu vou te escrever como é que é a coisa, muito mais do que tentar entrar nos problemas, nas questões. A gente vai ter duas aulas disso, uma hoje a gente vai lidar com licitação, e na próxima aula, dispensa de licitação, porque muita coisa é feita na administração pública, de contratação, por dispensa. Então, a gente tem que dar uma olhada nisso também. E na última aula, possivelmente, a gente vai discutir licenciamento ambiental. Deixa eu só, vamos dar só uma olhada primeiro no... como é que estão os trabalhos de vocês. Essa foi a disciplina que acho que eu passei menos trabalho. Então, fiquem atentos, porque às vezes perder um trabalho faz muita diferença nela. Vamos aqui. Atividades. Depois eu coloco... Só tem três. Talvez eu passe um da aula de hoje, mas um ou dois trabalhos até o final do semestre, só para botar mais coisa aqui, porque eu passei poucos trabalhos nessa disciplina. Tem disciplina que eu estou com sete trabalhos, então o pessoal está doidinho, não consegue nem dar conta. Nesse sentido é bom, mas no sentido também de que, se vocês não fizerem dos três, vocês vão ter problemas. Porque perder um aqui já perdeu 25% da nota, 30% da nota. Entendeu? Então, façam o esforço de tentar fazer todos mesmo que atrasado. Vocês estão com os trabalhos bastante em dia na disciplina que eu estou vendo. Mas tem vários aqui, 13 alunos que estão aqui no classroom que não fizeram. Então, o nosso calendário, só para lembrar vocês, estou lembrando agora toda semana, não tem problema no final, o nosso calendário termina em setembro desse semestre. Tem alguém que está pedindo para entrar? Ou levantou a mão? Alguém levantou a mão? Não, também não está pedindo para entrar. Ele não parou de estranho. Então, as aulas vão até a última semana do dia 23 de setembro. Então, dia 23 tem que estar tudo entregue. Dia 22 tem que estar tudo entregue. Dia 23 eu quero dar uma aula para vocês só de mostrar para vocês o que vocês fizeram, qual é a nota de vocês. Não vai ter choro nem vela mais. Dia 23 acabou, porque eu tenho que passar as notas. Tem um prazo super curto para eu passar as notas aqui. Então, morreu aqui. Então, a gente tem a aula de hoje, que é a aula do dia 26. A gente tem a aula do dia 2. A gente tem a aula do dia 9 e a aula do dia 16. Tem mais quatro aulas. Um, dois, três, quatro. É, tem mais quatro aulas. A última eu quero só dar a nota de vocês aqui. Vamos lá, então, falar um pouco de licitações. Eu vou botar uma atividade de licitações hoje para vocês depois. Estão vendo aqui o slide? Sim, professor. Só a primeira coisa, assim, introdutória para falar para vocês. A normatividade sobre licitações, contrato administrativo, tudo isso que envolve contratação na área da administração pública, ela é quase que completamente feita no nível federal. Então, é competência da União. Os estados e os municípios têm competência suplementar, mas elas não podem ir contra o que a União fez. Então, na prática, na prática, tudo que é relativo à licitação é feito pela legislação federal. E os estados e os municípios têm que aplicar. Eles não têm independência para fazer do seu jeito que eles quiserem lá. E a principal normativa aqui, e aqui a gente está tratando de licitações e contratos administrativos. A gente não está falando de concurso público para funcionário, para contratar funcionário. Isso aqui é para contratar serviço público, obra, produtos que a administração compra, desde compra de papel higiênico da secretaria até a construção de estádios de futebol. Tudo no meio aí vai entrar. A principal ferramenta que trata desse assunto é a Lei 8666, a Lei das Estações e Contratos. Tem uma lei nova que foi aprovada, entrou em vigor no final do ano passado, no começo desse ano, e ela tem alterações aí. Mas, na verdade, ela mais que consolida a legislação esparsa sobre o assunto do que traz muita inovação. Tem algumas inovações aí na área de convite e tal, mas não tem problema, porque o que eu vou dar para vocês é a estrutura básica e está na nova lei também. Então, a referência sempre foi a Lei 8666, de 93. Dentro das reformas da administração pública do governo Fernando Henrique, essa foi uma das melhores. Ele deu realmente uma racionalidade muito boa para o sistema de licitações e contratos. Então, a Lei 8666, o que a lei se aplica? Obras, serviços, inclusive de publicidade, propaganda do poder público, compras, alienações, concessões, concessão de serviço público, alienações é se o poder público está vendendo alguma coisa em vez de comprando. Permissões, locações, se o governo vai alugar alguma coisa, se você vai alugar um imóvel, a repartição pública precisa alugar. Isso acontece muito em Macapá. Tem vários anexos aí de secretaria, de autarquia. A própria Câmara Municipal tem anexo que é um imóvel alugado. Aqui entra muita potruca, inclusive. Eles alugam os imóveis de gente de gente que está envolvida na política, geralmente. Existem critérios para evitar isso, mas sempre tem caminhos para você escapar dos critérios. A gente vai estudar como é que a coisa tem que funcionar da maneira correta aqui. Locação. Então, tudo tem que ser feito através da Lei 8666, que trata da chamada licitação. Você já ouviu essa palavra há muito. Quais são as modalidades de licitação? Quais são os tipos de procedimento licitatório que existem no poder público de modo geral? De novo, para comprar desde papel higiênico, lapiseira, até construção de estádio de futebol. São todas essas aqui. Concorrência pública, tomada de preços, convite, concurso, leilão e pregão. As principais são essas três aqui. Concorrência pública, tomada de preços e convite e o pregão, que entra aqui na rabeira, por fora. O pregão pode se aplicar em qualquer um desses três casos. A gente vai ver o pregão. Ele é uma modalidade específica aqui. Mas o grosso aqui são essas três. Concorrência pública, tomada de preços, convite. O que vai diferenciar um do outro é o nível de complexidade e o valor da compra. Todos esses aqui envolvem o governo comprando alguma coisa. Ou contratando um serviço ou comprando um produto. A única exceção é o leilão. O leilão é quando o governo está vendendo alguma coisa que ele tem. O que é muito raro de acontecer. Mas o governo pode vender um imóvel, alguma coisa, e aí vai via leilão. Todos os outros tratam de quando o governo está comprando alguma coisa, seja um produto, seja um serviço. Aí aqui tem uma diferenciação dos três principais que eu falei para vocês. Concorrência, tomada de preços e convite. Modalidade, aqui estão os três. Do mais complexo para o mais simples. Na modalidade concorrência, quem são os participantes que vão participar da concorrência na licitação? Ela é aberta a qualquer licitante. Então, tem um processo de... A gente vai já ver como é que acontece o procedimento. Mas tem um procedimento de habilitação de candidatos que é aberto a todos. Não existe nada previamente... Onde as pessoas estão previamente habilitadas. Pode até existir, mas tem um processo de habilitação sempre. Tomada de preços, onde já existem licitantes cadastrados. A administração pública tem cadastros que ela mantém atualizado todo ano de fornecedores de serviços e de produtos na área. Esses licitantes cadastrados, eles já estão pré-habilitados no processo licitatório. Então, você tem esses cadastros que facilitam e agilizam muito o processo. Inclusive, uma repartição pode usar o cadastro de outra. Se for a compra do mesmo tipo de produto, isso é uma coisa muito simples. Então, aqui é licitante cadastrado e licitante que atender as condições para o cadastro até dias antes. Três dias antes. Então, antes do processo licitatório iniciar, você tem a habilitação onde até três dias antes do início da apresentação de propostas, você tem a possibilidade de pessoas que não estão no cadastro tentarem se cadastrar. E o convite. Convite também em licitantes cadastrados ou não. Mas aqui é carta convite. Aqui você não tem um edital. A diferença do convite para os outros dois é que você não tem um edital. Você tem o que a gente chama de carta convite. A própria repartição pública manda uma carta convite para determinado número de participantes, no mínimo três, para oferecerem propostas. Eu quero comprar água para repartição. É um valor pequeno. Eu mando para três fornecedores de água, de pujão de água na cidade. Falo, olha, a gente vai comprar água aqui. Vocês mandem aí o valor do pujão de vocês e a gente vai decidir de quem que a gente vai comprar. E aí tem essa possibilidade de licitantes cadastrados que se manifestem em interesse em até 24 horas. Tudo sai no diário oficial. Então, isso aqui com 15 dias, um mês de precedência, sai no diário oficial dizendo que vai ter essa licitação. E aí se a pessoa aparecer até 24 horas antes da data do recebimento, de abertura das propostas, você pode entrar aqui. Aqui são três dias, aqui é 24 horas. Aqui o processo de cadastro é aberto para todo mundo. Não existe esse pré-cadastro. Então, procedimento de habilitação. Como é que funciona? Você tem uma fase de habilitação aqui na concorrência para habilitar aquelas pessoas que vão concorrer. Então, tem uma análise técnica e formal das exigências necessárias para o concorrente participar daquela determinada edital. Então, você vai avaliar se a pessoa tem condições de fazer a obra, de prestar o serviço. A tomada de preços e o convite são prévias. Prévias e tem uma habilitaçãozinha também. Como vocês estão vendo aqui, a pessoa pode se habilitar três dias até 24 horas. Então, é possível você fazer uma habilitação ali. Mas é tudo feito de maneira prévia, em geral, a partir dos cadastros. O objeto... 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 E aí E aí Olá Na área ambiental, inclusive Quando você precisa fazer licença ambiental A parte da fase de habilitação vai ser verificar Se as empresas que estão concorrendo Obteram as licenças ambientais devidas Essencialmente a licença prévia ambiental A gente vai ver isso na aula de licenciamento Portanto, antes de você fazer o edital Antes de você soltar a licitação Tem que ser feito o estudo de impacto ambiental Que vai dizer quais são as exigências Que são necessárias para obter a licença Não é depois que você ganha a licitação Que você vai tirar a licença ambiental Pelo menos da maneira correta não é para ser assim Quando é uma licitação que envolve impacto ambiental Você tem que fazer o estudo de impacto Com antecedência, o poder público Antes de soltar o edital na praça E aí, depois que ele solta As empresas têm que se habilitar E para se habilitar Elas têm que tirar a licença prévia delas Objeto Aí aqui é o que diferencia uma da outra Essencialmente Do ponto de vista de quando é que tem que usar uma E quando é que tem que usar a outra Quando é que você tem que usar concorrência Tomada ou convite Convite mudou de nome agora na licitação nova Mas a dinâmica é a mesma, praticamente Os critérios são Convite, obras e serviços de engenharia Até 150 mil reais Ou compras e serviços até 80 mil reais Se você está comprando alguma coisa Ou um serviço Prestação de serviço mesmo Vai até 80 mil reais o limite Se é um serviço de engenharia Você vai construir um pedacinho ali De uma repartição Com valores até 150 mil reais Você pode fazer por carta convite A tomada de preços Serviços de engenharia até 1 milhão e 500 mil E compras e serviços até 650 mil E o resto é concorrência Acima disso aqui tem que ser concorrência Eu não lembro se os limites permanecem iguais Na nova lei Mas basicamente o que diferencia uma coisa da outra É o tamanho do projeto O tamanho do serviço O tamanho da compra que você vai fazer Ou o tamanho da construção que você vai fazer Em geral Qualquer tipo de obra pública vai cair em concorrência Porque construção de alguma coisa Sempre dá mais de 1 milhão e 500 mil É fácil, fácil uma obra passar disso aqui Se vocês olharem esses cartazes que eles botam Quando tem obra pública Vocês vão ver que é muito mais que isso aqui Tipos de licitação Que não se confundem com as modalidades de licitação A modalidade é a forma como vai ser feita a licitação E o tipo São os tipos de critérios que vão julgar Qual é a melhor proposta dentro daquele processo licitatório Então você tem licitações que são feitas com o melhor preço Ou seja, vai vencer quem tiver o melhor preço Você tem licitações que pedem melhor técnica Ou seja, o projeto vencedor vai ser aquele que tem a melhor técnica Até um certo limite de preço Mas não é o preço que vai Não é o valor da obra ou do serviço Que vai julgar quem vai vencer O que vai julgar quem vai vencer É quem tem a melhor técnica O edital vai prever quais são os critérios objetivos Para avaliar, para ter quadro de pontuação É tudo muito bem Tem que ser muito bem previsto no edital Tipo concurso público mesmo Sabe que você tem lá No edital Nota para currículo Nota para título Nota para prova objetiva Nota para prova subjetiva Nota para entrevista É da mesma forma aqui O terceiro tipo É melhor técnica e preço Onde você vai avaliar as duas coisas As duas coisas vão interferir na escolha do vencedor E o último aqui Esse maior lance ou oferta Desrespeitar o pregão que a gente vai ver no final Ou ao leilão O leilão também funciona maior lance ou oferta Que é basicamente a lógica do melhor preço Só que feita de uma maneira um pouco distinta Melhor técnica e preço Aqui é da lei 8666 Tem um problema aqui na discussão Sobre melhor técnica e preço Que é o que decide Porque quando o artigo 46 Diz que os tipos Melhor técnica ou técnica e preço São exclusivamente para serviço Pode-se concluir que para obras Obras e compras Valerá sempre o tipo menor preço Não, pois também existem obras Que existem profissionais Altamente especializados Podendo ser incluídos em serviços De natureza intelectual Você O que eu botei isso aqui mesmo? Profissionais Não Deixa eu olhar aqui o artigo 46 Preparei isso ontem a noite Agora não estou lembrando Por que eu botei isso aqui Artigo 46 Os tipos de licitação melhor técnica Ou técnica e preço São utilizados exclusivamente Para serviços de natureza Predominantemente intelectual Em especial na elaboração de projetos Cálculos Fiscalização Você pode contratar, por exemplo Uma empresa terceirizada Para fazer algum tipo de auditoria Aí você tem que fazer uma licitação Para saber qual empresa Que vai fazer a auditoria Supervisão De gerenciamento E de engenharia consultiva em geral E em particular Para a elaboração De estudos técnicos preliminares Nas licitações do tipo melhor técnica Será adotado o seguinte procedimento Claramente explicitado No instrumento convocatório Qual fixará o preço máximo Que a administração se propõe a pagar Acho que aqui para dizer o seguinte Em caso de melhor técnica Ou melhor técnica e preço O componente predominante É a técnica O mais importante É a discussão sobre Quem vai ter a técnica Para fazer aquela obra Ou aquele serviço Envelopes Numa licitação de melhor técnica Podem existir até três envelopes Você tem Como é o processo O edital fala que tem as fases Uma fase de habilitação Uma fase de análise Uma fase de avaliação técnica E uma fase de analiação de preço Pode ser esses três envelopes Aí quando a pessoa se habilita No processo licitatório Ela entrega esses envelopes Fechados para a comissão Aí o normal é que a comissão Abra o envelope Primeiro da avaliação técnica Depois feita a habilitação Primeiro tem o envelope da habilitação Que eles vão abrir A habilitação de cada licitante Nos casos de concorrência Em particular Onde você tem Uma fase de habilitação Nos casos que a gente viu De tomada de preços E de carta convite Você não tem muito Essa fase de habilitação Então não tem muito Envelope de habilitação Só se alguém entregar Uma habilitação Naqueles prazos Que a gente viu De três dias Ou 24 horas Mas assim Vendo o processo Mais complexo Que é a concorrência Você tem um envelope De habilitação Depois de entregues Os envelopes No prazo A comissão tem um dia Que ela vai sentar É um processo público No caso, por exemplo De obra ambiental Se você não tem a licença prévia Você já está fora Depois de habilitados Ela pega os habilitados Ela vai abrir o segundo envelope Que vai dizer a proposta técnica Aí vai ser avaliado De acordo com os critérios Do edital Qual é Qual é a nota De cada proposta técnica Vai ter uma série de critérios Para avaliar a proposta técnica Em termos de melhor técnica E vai ter uma pontuação Parecido com o concurso público mesmo Onde o candidato Vai ter a nota X Na prova objetiva A nota Y Na prova subjetiva E mais a nota Da banca examinadora Que vai ter vários critérios Para dar nota ali também Aí você vai somar tudo Então é nesse nível Que é a proposta técnica E por último Vai se avaliar o preço Que é um envelope separado Qual é o preço Que vai ser oferecido ali É É É isso aí Tem um problema aí Que tem uma discussão Que enfim Tem duas correntes E existem Processos licitatórios Que são feitos das duas maneiras Quando envolve Melhor técnica Apenas Avaliação de melhor técnica Que é o seguinte São essas duas interlocuções Interpretações Se três propostas Atingem a pontuação mínima exigida E o critério É somente melhor técnica Se três propostas Atingem a pontuação mínima exigida Deve-se escolher uma delas Já que todas estão em condições De cumprir o que a administração pública deseja Então se a administração pública Botou lá no edital Que ela precisa de X E aí todos os candidatos Conseguem entregar X Todos estão em condições de cumprir O critério de desempate Seria então O preço Então depois que você vê Que todos os que conseguiram Atingir a nota mínima Você vai olhar Quem ofereceu o melhor preço E o que tiver o preço mais barato Vai vencer a licitação Nessa lógica de que Qualquer um dos que atingiu Aquela proposta mínima Está habilitado Está capaz de Oferecer o serviço Ou produto para a administração pública Mesmo que um tenha tido nota 10 O outro tenha tido nota 7 Se a nota 7 era a nota mínima Aquela pessoa Está capaz de fazer o serviço Aí o que ofereceu nota 10 Vai cobrar Mais caro do que o que ganhou nota 7 Qual dos dois você escolheria O que ganhou nota 10 Mas que é capaz De fazer um melhor serviço Ele tirou nota 10 Ou você escolheria O que tirou nota 7 Que está habilitado Mas vai fazer um serviço mais pouco Mas como a discussão é de melhor técnica Você tem uma interpretação Que diz que Já que o cara que tirou nota 7 Está habilitado a prestar o serviço Em razão do princípio Da eficiência na administração pública Você tem que escolher o mais barato Você não pode escolher o mais caro É aquela coisa do papel higiênico Você já viram como é papel higiênico De repartição pública? É uma porcaria Mas ele limpa Ou tem uma amiga minha que fala Café de licitação Tem o café da licitação aqui E tem a minha máquina de Nespresso De uma professora Que eu ia encontrar com ela Na Federal da ABC Em São Paulo Ela sempre brincava Olha, tem o café de licitação aqui E tem o meu Que eu mando a Nespresso aqui Qual que você quer? Porque o café da licitação É o pior Mas ele é o mais barato E em razão desse critério Você em tese escolheria A técnica mais barata Eu estou usando o café Que não é um mau exemplo Porque o café é um produto Não é um serviço Portanto não tem avaliação técnica Mas a lógica é parecida A ideia de que você vai escolher É o mais barato Independente de quem tirou A melhor nota A segunda interpretação É de que a empresa Com o maior número de pontos Desde que ela não passe o valor Que está no edital Ou seja, de que ela não ofereça Um serviço muito caro Vai ser escolhida Vence quem tem mais pontos Parecido com o concurso público mesmo Então tem discussão Sobre qual é a correta De ser aplicada aqui E isso aqui às vezes dá problema Eu só queria mostrar para vocês Que é um dos tipos de problemas De engasgos que aparecem Quando é uma proposta Que vai ser decidida Somente pela melhor técnica Se é uma proposta Que vai ser o critério A melhor técnica E melhor preço Aí o problema está resolvido Vai ser O número 1 Você vai avaliar Aliás, não vai ser nem o número 1 Nem o número 2 Dentro do processo de avaliação O preço vai entrar como nota Você vai avaliar a técnica E aí dentro da avaliação técnica Tem um critério lá, preço E aí esse preço vai ganhar uma pontuação Quanto mais barato Mais pontos o cara vai ganhar Então isso vai ser pesado Dentro do processo de avaliação já Às vezes uma pessoa Com um preço muito barato Mas que tem uma proposta muito ruim Vai perder em relação A um cara que tem um preço Um pouquinho mais caro Mas que ganhou uma nota muito boa No processo de avaliação técnica Mas isso é quando é Técnica e preço Agora quando é só melhor técnica Pode dar esse problema aqui Que eu estou mostrando para vocês Superfaturamento Quando acontece superfaturamento O nome superfaturamento Que a gente geralmente Conecta com corrupção Surgiu na lei de licitação Mas não é previsão de prática corrupta aqui No caso de todos os preços Estarem superfaturados Ou seja, acima do preço mínimo Preço máximo, perdão Todo processo licitatório Tem uma previsão de custo A administração pública Quando ela solta o edital Ela diz Eu acho que vai custar no mínimo isso E no máximo vai custar X No mínimo vai custar X E no máximo vai custar Y Se passar de Y Do que está no edital A administração pública Não pode contratar O limite máximo é um limite para barrar A administração pública de como tratar uma coisa Que esteja completamente superfaturada Quando a coisa ultrapassa o limite máximo A administração concede um novo prazo De oito dias para a apresentação de novas propostas Ou seja, todo mundo que ali venceu a habilitação e venceu a análise técnica Tem a possibilidade de retornar com uma proposta mais barata Se não tiver superfaturamento tem que ser decidido na hora Não existe isso de negociar A administração pública não negocia com os particulares Ela tem a prerrogativa do poder de Estado Ela fala ou você faz do jeito que eu estou mandando Ou você está fora E a própria administração pública se amarra no edital Então se as propostas Na abertura das propostas Do valor, do preço Tem ali uma que tem um valor mínimo Outra que tem um valor um pouco mais alto Vai vencer a que tem um valor mínimo E não vai ter negociar Outra não pode chegar e dizer A empresa está com um valor menor do que o meu Não, não Então eu ofereço um valor menor ainda Não, isso não é possível Tem toda uma literatura na área de administração pública Que trabalha com formas de leilão Que tipo de leilão obtém o melhor preço Isso aqui é uma das formas de leilão Que é o leilão cerrado Onde todo mundo é obrigado a entregar a sua proposta Com antecedência E essa proposta não pode ser mudada Isso força os candidatos a apresentarem a proposta mais barata que eles puderem Porque quanto mais barato, maior a chance de eles vencerem Se você der espaço para ficar um brigando com o outro Você pode ter problemas de um cara chegar com uma proposta super cara E aí quando o outro vier com uma proposta um pouquinho mais barata Ele baixa dele um pouco Mas ele não vai no preço mínimo dele Esse é o ponto A dinâmica dos envelopes Ela força a que os candidatos apresentem A sua melhor proposta de cara Porque senão eles correm o risco de perder E aí a única exceção é o superfaturamento Se todas estiverem superfaturadas Aí existe um prazo para a apresentação de uma segunda proposta Repetindo-se o superfaturamento Ou seja, se depois dos oito dias vier tudo superfaturado de novo A licitação pode ser cancelada E o procedimento parte novamente do início Abre uma nova licitação Ou pode ser também uma causa de dispensa de licitação Que a gente vai estudar na próxima aula No tipo de licitação técnica e preço Só existem dois envelopes E portanto não acontece muito problema Isso aqui é relativo a isso aqui Lembra que eu falei para vocês Que a melhor técnica pode dar esse problema aqui De que você tem que deixar claro O que você vai avaliar Se quem tem a melhor técnica Vai vencer Ou se quem tem a melhor técnica Que atingiu o critério mínimo A nota mínima Vai vencer quem tem o melhor preço No caso de melhor técnica e preço Isso não é um problema Porque como eu expliquei para vocês Só existem dois envelopes Não é feita uma abertura do envelope da técnica Depois do preço O envelope que contém a proposta técnica Também vai conter o preço E o preço entra com nota Dentro da avaliação técnica Então ele entra não como critério de desempate Mas como critério de avaliação mesmo Classificatório É feita uma média ponderada Nos termos do artigo 46 Onde o preço entra como mais um fator Ou seja, vai ter uma nota para o preço Se ocorrer empate no julgamento Vai haver sorteio Se empatar tudo Tem sorteio Não se trata apenas de sorteio Uma coisa curiosa É que quando dá sorteio Você não pode sortear só o vencedor Você sorteia todo mundo Porque vai ter uma classificação Vai ter o primeiro sorteado, o segundo sorteado O terceiro sorteado Porque o primeiro pode não querer contratar No final de feita essa avaliação toda Quando for partir para a fase da adjudicação Da homologação Que a gente vai ver mais para frente A parte vencedora pode não querer mais Ela pode desistir Pode ter algum problema no meio do caminho E aí você tem que ter uma ordem E aí o sorteio Você tem que sortear todo mundo Porque a ordem vai ser a ordem do sorteio O encerramento do processo licitatório É o julgamento O julgamento é o último ato da comissão de licitação E se encerra da mesma forma que a habilitação É decorrido o prazo em que haja recurso Passado o termo da renúncia De todos assinando Ou havendo recurso com a decisão sobre recurso Quando você tem as fases Você tem a fase de habilitação E a fase de avaliação Na fase de habilitação Depois que é feita a habilitação Tem prazo para recurso De novo, é parecido com concurso público Se você faz a prova do concurso Se você já tem olhado a prova de concurso SESP, FCC Tem um prazo para os candidatos Apresentarem recursos do gabarito É parecido aqui Você entra com a habilitação Que é um procedimento formal Você tem que atender aos critérios Que estão no edital Geralmente apresentando documentos E aí se você for desabilitado Você pode entrar com recurso Você pode falar Não, não O documento que eu entreguei É o documento correto A comissão que está querendo achar Pelo e ovo aí Não precisa desse documento O documento que eu tenho Satisfaz ao critério Pode ter alguma coisa desse tipo Ou Ou o contrário Uma empresa que foi habilitada Um concorrente dela Pode analisar Porque é tudo público o processo O concorrente dela pode Olhando os documentos que ela apresentou E dizer Não, esse documento que ela apresentou É falso Está errado A comissão diz que está tudo certo Mas não está Eu entra com um recurso ali Para uma segunda instância decidir Toda comissão de licitação Tem uma segunda instânciazinha ali Tem um órgão que você pode recorrer Depois que é encerrada a licitação Não quer dizer que a pessoa vai ser Que o projeto vai ser contratado Que o serviço vai ser contratado Que o bem vai ser comprado Simplesmente o que o processo faz É dizer quem venceu Que se for contratar vai ser com essa pessoa De novo, parecido com o concurso público Quando a administração pública Faz um concurso público Para contratar funcionário Tem lá os aprovados Aí, digamos assim Tem cinco vagas Cinco vagas para analista Aí você tem Trinta aprovados E aí tem uma lista Do primeiro até o trigésimo A administração pública Antigamente tem tido uma mudança Nisso daí Antigamente a administração pública Não era obrigada A chamar Das cinco vagas Hoje em dia Porque estava acontecendo muito De ter concurso público Para ganhar Para arrecadar dinheiro A prefeitura Geralmente fazia concurso Só para arrecadar o dinheiro E depois não entregava para ninguém As vagas Os cargos O judiciário passou a obrigar A contratar Então se tem vaga prevista no edital Você é obrigado a contratar Você que seja só cadastro reserva Aí não é obrigado Mas só para fazer essa comparação No caso das licitações Ainda funciona a dinâmica antiga A administração pública Não é obrigada a contratar A única coisa que o processo licitatório faz É dar uma lista Daqueles que foram aprovados E uma ordem de classificação Se a administração pública For contratar Vai ter que seguir O que está ali no processo Ela não pode fazer um novo processo No período de validade do edital No período de validade Que nem no concurso No período de validade Você não pode ter outro E você não pode E você pode inclusive Aumentar a validade Desse concurso Dessa licitação feita Então você é obrigado A seguir aquela lista Se você for contratar Mas você não é obrigado A contratar O julgamento é o último ato Da comissão de licitação E se encerra da mesma forma Que a habilitação Tem os recursos ali Depois que todo mundo Apresentou sua proposta A comissão declarou o vencedor Apresentou a lista de classificação Pode ter recurso ali ainda Não dizer Não, está errado essa nota Enfim Depois que tudo isso se encerra Você tem uma lista definitiva De quem é o primeiro Quem é o segundo Quem é o terceiro Quem é o quarto E assim se encerra a licitação Aí você tem a fase De homologação e adjudicação Homologação É um processo Que se assemelha muito Ao despacho saneador E um processo judicial Depois que a licitação se encerra Ela envia tudo Para a autoridade superior Geralmente é a autoridade Que tem poder de Esqueci o nome exato Que tem o poder De dar ordem de pagamento É o secretário de saúde É o secretário de administração É o presidente do tribunal de justiça É o presidente da câmara dos deputados É o presidente da câmara dos vereadores Essa que é a autoridade Que realmente vai dizer Se é para contratar ou não E ele também é quem vai homologar Então a autoridade superior Que é essa autoridade que eu estou falando Analisa todas as propostas E vê tudo o que foi feito para trás Afim de verificar Se houve algum problema Alguma irregularidade Algum ilícito Então depois de tudo Que a comissão de licitação fez A autoridade superior Pode detectar alguma ilegalidade Feita algum erro Alguma coisa que dê Indício de nulidade De corrupção Qualquer coisa do tipo Se ela encontrar algum ilícito Essa licitação pode ser anulada Ou a autoridade que Homologa pode dizer Não, aqui tem um indício de irregularidade Não foi cumprido esse item do edital Então eu vou anular a licitação Se houve problema Devolve a comissão Solicitando o cumprimento de diligência Ele também tem essa opção Se for alguma coisa solucionável Ele pode mandar de volta Já a adjudicação A análise Se aquela proposta vencedora É realmente conveniente E adequada para a administração A gente chama de Critério de conveniência e oportunidade Que é uma discricionariedade Política do administrador Ele pode contratar ou não O fato de ser a melhor proposta Não significa necessariamente Que ela é boa para a administração Por isso diz que no julgamento Não se resolve nada É na adjudicação que isso ocorrerá Na adjudicação Olha-se para frente Momento discricionário A única questão é a seguinte Se você decide Que vai adjudicar Ok Agora se a autoridade Decide que não vai adjudicar Ela precisa justificar Não pode se permitir dizer Ah Vou anular essa licitação Não Todo ato Poder público Tem que ser fundamentado Tem que explicar Por que eu estou anulando E se esse meu Se essa minha anulação Tiver alguma coisa errada Que não faça sentido Ou simplesmente Eu não dê nenhum motivo Esse meu ato em si Pode ser anulado Depois pelo judiciário Como todo ato administrativo Onde tem controle de judicialidade Controle de legalidade E se da mesma forma Se eu não for adjudicar Se eu for revogar a licitação Que a gente vai ver Um pouco mais para frente Se eu for revogar Eu também tenho que justificar Por que eu estou revogando Por que eu não vou conceder O contrato para o primeiro colocado Eu tenho que explicar Que mudaram-se as condições Eu tenho que dizer Que o orçamento Não dá mais para pagar Pode ter acontecido alguma coisa Nesse meu tempo aí Que em termos de conveniência A oportunidade A autoridade superior Não quer mais adjudicar Esse contrato Então ela tem que justificar isso Pode ser qualquer coisa Tá? Critério de conveniência A oportunidade Para anular não Para anular tem que ter Alguma ilegalidade Irregularidade Agora para revogar a licitação Pode ser critério De conveniência A oportunidade A grande diferença É que uma licitação anulada Eu posso fazer outra Uma licitação revogada Eu tenho que esperar o prazo Que nem concurso público Eu não posso não conceder A vitória Para não conceder o cargo Para os vitoriosos E fazer um concurso Semana que vem de novo Só porque os caras Que passaram eu não gostei Eu tenho que esperar O prazo do concurso É a mesma coisa a licitação Se não me engano É dois ou três anos Que eu tenho que aguardar Para fazer a próxima Se eu revogar Agora se eu Anular não Porque aí teve um vício Teve uma ilegalidade Eu preciso fazer outra Porque aquela que foi feita Foi mal feita Então é uma grande Diferenciação Então voltando um pouquinho Quando chega na autoridade superior A primeira coisa que ele faz É avaliar a homologação Se ele vai homologar ou não Homologar é ver se está tudo direitinho Uma vez homologado Ele pode adjudicar Ou revogar a licitação Daí eu resumi aqui Existem quatro atos Que a autoridade superior Poderá fazer Ao receber os autos Do processo para julgamento Devolver a comissão Pedindo alguma diligência Consertar alguma coisa Que dá para consertar Revogar a licitação Anular a licitação Ou homologar a licitação E adjudicar Às vezes a autoridade que homologa É diferente da autoridade que adjudica Em repartições muito grandes E complexas Você tem Digamos assim A procuradoria do TCU Que vai fazer a homologação E o presidente do TCU Que vai fazer a adjudicação Às vezes um ato é vinculado ao outro Mas de qualquer forma São dois momentos distintos Mas que na maioria das vezes São feitos pela mesma pessoa Uma coisa é você avaliar A legalidade do contrato E homologá-lo Do processo licitatório Perdão Uma coisa é você avaliar A legalidade do processo licitatório E outra coisa é você Entregar o contrato Para quem venceu Então por isso que existem Essas quatro opções Eu posso pedir mais diligências Eu posso revogar No caso eu homologo Mas eu não vou dar para ninguém Então eu revoco Eu posso anular Que é quando eu não homologo Ou eu posso homologar E adjudicar Eu já expliquei O que é homologação O que é adjudicação para vocês Eu apontei aqui Uma questão importante Que é essa coisa Da fundamentação Se eu não homologar Se eu revogar a licitação Ou se eu anular a licitação Eu preciso justificar O ato de revogação Ele não é vinculado Ele é discricionário O presidente do tribunal A autoridade superior Ela pode ou não É critério de conveniência Ou oportunidade Só que ela precisa Dar a justificativa dela Ela não pode Só simplesmente Revogar a licitação Publica No diário oficial Não Ela precisa dizer Por que ela está revogando Inclusive se ela der uma razão Que não tem nada a ver Não tem pena em cabeça Na realidade Deixa eu pensar o caso aqui Da 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 vacina Pfizer Digamos que No processo de compra Da vacina O poder público Chegou na fase De adjudicação Aí o ministro da saúde Escreve assim Não vou comprar A vacina Pfizer Porque ela não funciona Mas se você tem Parecer da Anvisa Se você tem Todo procedimento Que diz que ela funciona Você não pode Na adjudicação Dizer que ela não funciona Se você falar isso A Pfizer vai entrar Com uma ação judicial Para revogar O ato Que revogou O processo licitatório Para obrigar A fazer a compra Ou pelo menos A fazer uma nova avaliação De adjudicação Deu para entender? Por isso que é importante A justificação Tem que ter uma justificação Todo ato do poder público Por mais que seja discricionário Você tem que dar suas razões Porque depois Você pode avaliar Se essas razões Tem a ver ou não Ou se o cara Está inventando ali Uma desculpa Desistência do primeiro colocado Então se há Se há desistência Do primeiro colocado A administração pública Ela convoca O segundo O terceiro O quarto Só que esses Tem que prestar O mesmo serviço Nos termos Do primeiro colocado Uma exceção Que a gente vai ver Lá para frente Mas via de regra Você não pode Eu apresentei a proposta Número um Aí o primeiro colocado Não quer assinar o contrato Eu vou chamar o segundo O segundo Ele tem que assinar o contrato Nos termos apresentados Pelo primeiro colocado Se o segundo Não conseguisse Ele fala Olha Eu não consigo fazer esse preço Eu não consigo Fazer com esse tipo De nível técnico De exigência Que o primeiro venceu Aí não vai ser feito o contrato Vai ter que ser feito Uma nova licitação Tem uma exceção A essa regra aqui Que é O regime de RDC Que foi criado Para a Copa do Mundo Depois vou mostrar para vocês Mas a regra geral é essa Então assim Os outros colocados Eles não vão Fazer o serviço Pelo preço deles Eles tem que fazer o serviço Pelo preço do primeiro colocado Revogação ou anulação Eu expliquei para vocês Revogação é ato discricionário Mas motivado Eu tenho que explicar Por que eu estou revogando Em ambos os casos Não gera direito de indenizar Eu ganhei a licitação Aí chega na fase de adjudicação Eu não sou adjudicado Aquele contrato Eu posso entrar Com uma ação de indenização Não Isso a lei diz que não Anulação já é Já a anulação é ato vinculado Se tiver alguma ilegalidade Naquele contrato Naquela licitação Naquele processo A autoridade Ela está obrigada Pelo princípio da legalidade A anular aquilo Se ela vê que tem alguma coisa Errada ali Ela precisa anular Senão a autoridade Que outorgou o contrato Que adjudicou aquele contrato Vai responder Depois por responsabilidade Administrativa Até por crime Porque foi ele Que no final das contas Assinou e deixou passar Aquela porcaria lá Vou falar um pouquinho De convite para vocês Que é aquela modalidade Mais simples Tem algumas diferenças Dos outros dois Que eu pontuei aqui Principalmente O fato de que O procedimento É por carta convite E não por edital Todos os outros são editais Você tem um edital Que é lançado No praça pública A carta convite não Você manda direto Para três fornecedores E pede para eles propostas Porque o valor É muito pequeno A lei não se preocupa Em fazer toda O cerimonial do edital Aqui Concurso Lembra que são Tem Vamos ver as modalidades Aqui de novo Só para vocês lembrarem Que são várias Tudo isso a gente estava falando Das três primeiras Dessas três aqui Agora a gente tem O concurso Leilão E o pregão Tudo que eu falei até agora Foi sobre essas três aqui Concorrência Tomada E convite Concurso Está lá no artigo 22 O concurso É a modalidade de licitação Entre quaisquer interessados Para escolha de trabalhos Técnico Científico Ou artístico Mediante a inscrição De prêmios Ou remunerações Aos vencedores Conforme critérios Constantes em edital A grande diferença Do concurso É que ele tem Um certo grau De De subjetividade Na avaliação técnica Então Por exemplo Eu preciso contratar Alguém Para Para dar Uma bolsa Isso aqui é típico De universidade A bolsa de pesquisa Essas coisas são todas Na modalidade É uma licitação Na modalidade de concurso A única Pontuação Diferença importante É essa A natureza do objeto Do certame Requer o emprego Do critério Melhor técnica Então todo concurso É sempre por melhor técnica Porque o mais importante Aí realmente É Enfim É uma questão Que tem um critério Artístico Às vezes Um critério Que vai ser avaliado Por uma curadoria Mas tem um critério Que tem um certo Grau de subjetividade Quando eu digo Melhor técnica Numa modalidade de licitação Daquelas normais É um juízo Que não é um juízo De valor É um juízo Muito objetivo Eu consigo construir Esse prédio Com quantas Vigas de aço Quantas vigas de aço Eu preciso para construir Esse prédio São coisas muito objetivas No concurso Não Tem um certo Grau de subjetividade Então Para que se possa chegar A escolha condizente Com os propósitos Da administração Assim sendo É fundamental Que seja antecipadamente Estipulada E divulgada a premiação Ou remuneração Geralmente no setor artístico Isso acontece muito Do vencedor Que em contrapartida Uma vez firmado O pacto administrativo Autorizará a utilização Do trabalho Pela instituição contratante Em caso de conveniência Ou oportunidade Cederá seus direitos autorais Eu vou comprar um quadro Para ficar Para fixar lá Na repartição Coisas desse tipo Tomado como exemplo Projetos arquitetônicos Eu preciso Projeto arquitetônico Para a construção De um prédio novo Do tribunal O tribunal de justiça Vai fazer um prédio novo Ele precisa de um projeto arquitetônico Não é A construção da obra A construção da obra Vai ser melhor técnica De critérios objetivos Mas assim Qual vai ser O projeto arquitetônico O projeto Que os arquitetos vão fazer Que não tem assim Eu não estou construindo nada É só uma avaliação Do projeto Você tem critérios subjetivos ali Então envolve Essa é a modalidade Que é a modalidade do concurso O vencedor vai ganhar um prêmio Digamos assim O melhor projeto arquitetônico Vai ganhar 40 mil reais O vencedor Que apresentar Melhor arquitetura Arquitetura mais Não é uma coisa Completamente subjetiva Tem Geralmente você tem Um colegiado De pessoas daquela área Que vai julgar Gente assim Que trabalha com arte Se for um projeto arquitetônico Vão ser Pessoas Ilustres Da área de arquitetura Que vão fazer Esse julgamento Se for Um trabalho artístico Vai ser Grandes artistas Do estado Aqui da MAPA Que vão julgar Quem vai receber Aquela bolsa Coisas desse tipo No caso De projetos científicos Você tem O procedimento Do peer review Que talvez vocês Estejam mais familiarizados Que estão na faculdade Se eu mando Uma proposta De bolsa De pesquisa Se eu mando Um projeto De pesquisa Pode ser até Um projeto de mestrado Doutorado Mas pode ser Um projeto De bolsa Normal Uma iniciação científica Eu vou mandar Aquele projeto Científico Para ser avaliado Para um especialista Da área Que vai dar Uma nota E vai comparar Com as notas Dos outros Se for um processo Mais bem elaborado Tem aquele chamado Peer review Que a pessoa Que está te avaliando Não sabe Quem você é E você não sabe Quem te avaliou É o duplo Duplo cego Processo duplo cego Cruzado Quando eu mando Para uma revista Científica É a mesma coisa Só que no caso Da revista Eu não ganho dinheiro É só publicar O artigo Mas a lógica É igual Então Todas essas coisas De bolsa É a modalidade Concurso Essa modalidade Não pode ser Confundida Com concurso público Concurso público Para aprovimento De cargos Empregos públicos É outra coisa Eu não estou contratando Ninguém para trabalhar Na administração Eu estou dando Uma bolsa Eu estou dando Um prêmio Eu estou dando Um prêmio Essencialmente Uma bolsa mesmo Não estou contratando A pessoa para trabalhar Para mim A pessoa não vai ter Um cargo público A pessoa não vai ter Um emprego público Nesse procedimento Essas coisas aí Tem legislação própria 8.112 Leilão Leilão é o menos utilizado É quando A administração pública Vai vender alguma coisa Aí o processo É muito simplificado Você Por exemplo Motos aprendidas Pelo Detran O Detran aprendeu Um monte de veículos De tempos em tempos Ele faz um leilão público Ele marca o dia Dá os preços Base No qual ele vai vender Aquele produto Geralmente eles até juntam Lote com 5 motos Aí o preço mínimo Vai ser 20 mil reais Aí no dia do leilão Cada um vai ficar Aquela lógica do leilão Que vocês veem na TV A pessoa vai dizer Eu dou 25 Eu dou 28 Eu dou 30 Porque para a administração pública Quanto mais dinheiro Melhor Então ali é permitido Uma dinâmica De leiloeiro mesmo Onde você Vai ter lances Cada um vai dar um lance E o lance Que pagar mais Vai vencer Mas é tudo público É marcado um dia Todo mundo que está interessado Vai lá E é feito o leilão A administração pública A administração pública Não tem tanto leilão assim Porque muita coisa Da administração Ela não pode vender Tem Os objetos da administração pública São objetos de utilidade pública Então eles não podem ser vendidos Existem algumas coisas que podem Mas muitas não Eu não posso vender O prédio do Tribunal de Justiça Eu não posso dar em garantia A praça da bandeira No contrato Entendeu? Então você não pode fazer Esse tipo de coisa Mas tem situações que sim Geralmente Essas coisas de Detran Bem aprendido O judiciário não Quando é penhora judicial É uma outra dinâmica Mas é muito parecida com essa Só que o leilão é feito judicialmente Mas não é pela lei 8666 Pregão Pregão foi um negócio inventado aqui Pelo governo Lula Que é bem interessante A modalidade do pregão Ela pode ser utilizada Nos três casos lá Em convite Em tomada de preço E em concorrência Como substituição Desde que presente os pré-requisitos A grande sacada do leilão Do pregão Desculpa É que ele inverte a lógica Do processo Você não faz a habilitação primeiro E depois o julgamento de propostas Você faz primeiro o julgamento de propostas E depois você faz a habilitação Isso acelera muito o processo Especificamente Na esfera dos órgãos e entidades Vinculadas à União Mas não só a União Estados e municípios fazem pregão também A modalidade do pregão Passou a ser obrigatória Para a União Para os Estados e municípios Não é obrigatório Para a União é Quando se encaixa nos pré-requisitos Justamente porque é mais barato E mais rápido Para a aquisição de bens E serviços comuns De preferência Na forma eletrônica O leilão O pregão pode ser eletrônico Ou ele pode ser ao vivo Geralmente é eletrônico Hoje em dia Segundo disposições dessa lei Que é a lei do pregão Lances Diferentemente das formas ordinárias Na licitação modalidade pregão Os proponentes realizam suas ofertas De modo informal É possível aquele negócio De eu dar um lance Aí o outro dá outro lance Aí eu dou um lance Para baratear mais ainda Só que diferente do leilão Onde o governo está vendendo alguma coisa No pregão ele está comprando alguma coisa Então os lances vão ser cada vez mais baratos Vai ser menos dinheiro Vai ser mais barato para a administração pública No leilão é mais caro Quanto mais dinheiro melhor Porque você está vendendo De modo informal Não sendo indispensável Descrevê-las por extenso Assim a mera declaração verbal Em sessão especial Destinada à escolha Da melhor proposta Já preenche os requisitos Outra diferença é que Nas outras três lá Convite Carta Convite Tomada de preços E concorrência É tudo muito formal É tudo documento É tudo papel No pregão não É verbal Acontece pregão Só de Ou no computador você diz lá As coisas são muito rápidas Não tem essa formalidade toda Aqui são as fases do pregão Fase preparatória Entrega de propostas Abertura de sessão Abertura e classificação de propostas Aí depois você tem os lances Depois que você classifica Quem são os vencedores Os perdedores podem dar lances Para vencer o vencedor Negociação Aceitabilidade do preço Só lá no final que vem a habilitação Aí se o cara que ganhou Não conseguir se habilitar Aí você vai para o segundo Vai para o terceiro Para você não ter que fazer A habilitação de todo mundo Antes de começar o negócio Por quê? Porque a habilitação É um procedimento demorado pra caramba Dá muito problema na habilitação Então você deixa para fazer A avaliação de habilitação Só daqueles que foram aprovados já Só daqueles que tem as propostas vencedoras Aí se o cara perder Você vai olhar os outros Quando que é usado? O pregão poderá ser utilizado Nas hipóteses em que seria cabível A concorrência Tomada de preço ou convite Ou seja, nos três casos Cabe pregão também A opção pelo pregão é facultativa O que evidencia que não há Um campo específico próprio E inconfundível pra ele Não se trata de uma modalidade Cuja existência exclua a possibilidade De adotar-se o convite Tomada ou concorrência Mas se destina a substituir a escolha Dos casos em que assim Seja reputado adequado e conveniente Então o pregão Se a administração pública Quiser fazer via pregão Ela faz Ela não precisa Seguir as outras três lá Mas ele tem seus problemas Como eu falei A habilitação E o processo de tomada de preço É muito mais solto Então você corre o risco De fazer alguma coisa errada E ser questionado lá na frente Se for um projeto De grande complexidade Não se usa o pregão O pregão é usado Geralmente pra compra de produto Compra de bens Pra repartição Porque isso daí Você não tem uma análise técnica Quando tem que fazer Análise técnica O pregão não é a melhor opção Porque esse procedimento Da análise técnica É um procedimento mais prolongado Mas ele pode ser utilizado Desde que a pessoa Consiga adequar o procedimento À correta avaliação Das propostas Aí as diferenças do pregão Inversão das fases De habilitação e julgamento No procedimento Da tomada de preço Carta convite E concorrência Primeiro habilitação Depois julgamento No pregão Primeiro julgamento Depois habilitação A dinâmica dos lances Que eu falei pra vocês Você pode ter ali Uma disputa de preço Enquanto que num procedimento normal É tudo carta fechada Você entrega a carta Se você entregou a melhor proposta Você ganha Se você não entregou Você perde Não dá pra eu ficar Tentando Melhorar a minha proposta Durante o processo De julgamento No pregão Dá Podem participar Qualquer pessoas Inclusive aquelas Não habilitadas Em cadastro Estamos acabando Já tá gente Por fim O regime diferenciado De contratação Esse regime Foi criado Por essa lei Aqui Basicamente Pra Copa do Mundo Mas ele foi Estendido A A outros A outras As situações Também Que são previstas Na lei Pode ser utilizado Ou não Também é um regime Opcional Esse regime É muito pouco Utilizado O pregão Não O pregão É muito utilizado Aí tem um quadro Comparativo Das diferenças Aqui Entre A lei Geral de licitação E o regime Diferenciado Só pra mostrar Algumas diferenças As obras Serviços Poderão Ser licitados Quando houver Projeto básico De engenharia Na lógica Da lei 8666 E da nova lei Também Você primeiro Tem a elaboração De um projeto Básico De engenharia Feito pela Administração Pública Sozinha Ela Isoladamente Faz esse projeto No caso Do regime Diferenciado A apresentação Do projeto De engenharia É feito Junto com Com as empresas Que vão participar Da licitação Depois O que dá Disco de corrupção Aqui Não é à toa Que as coisas Na Copa do Mundo Saíram um pouquinho Superfaturadas E os caras Que iam vencer A proposta Participavam Da elaboração Da licitação Não é problema Então tem mais espaço Aqui pra você Apresentar um projeto O projeto Que vem da administração É muito Muito pouco específico Outra diferença Quando o primeiro convocado Não assina Ao termo do contrato A administração Pode convocar Os licitantes Nas mesmas condições Do primeiro classificado Aquilo que eu falei Pra vocês No regime diferenciado Não Você pode Contratar Os licitantes Segundo, terceiro, quarto Pela proposta Que eles apresentaram Desde que ela Tenha sido habilitada E tenha vencido Não tenha chegado Em primeiro Mas ela tenha Entrado ali Na lista Dos vencedores Outra diferença Quanto necessário Contratar Outra empresa Para terminar O remanescente Da obra Também devem ser Mantidas As mesmas condições Do antecedente Então se a obra Não foi concluída Pela empresa vencedora Eu precisar Contratar um aditivo Para outra Segundo, terceiro Colocado concluído Tem que ser Nas mesmas condições No regime diferenciado Não Tudo mais Perceba que é tudo Mais flexível Aqui Verifica-se A habilitação Dos interessados Na contratação E em seguida Realiza-se O julgamento Das propostas E aqui julga-se Primeiro a proposta Depois a habilitação O RDD Também inverte O procedimento De habilitação O procedimento De julgamento Possível Potencialmente Na execução Direta das obras Serviços de engenharia São admitidos Empreitada Por preço global Por preço unitário Contratação Por tarefa integral Quando você tem Um projeto grande De engenharia Você pode Aliás Tem uma discussão No judiciário Se você pode Ou se você deve Fracionar A licitação Você tem várias Licitações Dentro da licitação grande Uma para construir Sei lá O estacionamento A outra vai construir O anexo A outra vai construir O prédio principal Vai ter um Responsável Por construir o prédio Vai ter um responsável Para construir a parte De fiação elétrica Encanamento Você pode ter várias Empreiteiras ali Trabalhando junto Entendeu? E aí o procedimento De estatutário Tem que dar espaço Para fracionar A ideia do fracionamento Ela é interessante Porque você Evita a corrupção melhor Se você tem vários Participantes ali De empresas diferentes Você tem menos Possibilidade De um vencedor Que venceu a licitação Para construir o prédio todo E fazer todo o serviço Sozinho Ele conseguir Superfaturar a obra Quando você fraciona É melhor E a lei de licitações Prevê essa possibilidade Do fracionamento No... Cadê onde é que é? Está aqui Na execução indireta Das obras Serviço de engenharia São admitidos A empreitada global Por preço unitário Contratação por tarefa Integral E integrada Qual é a diferença aqui? Apreitada por preço global Preço unitário É a mesma coisa Ah não Tem a diferença de integral E integrada Eu vou confessar para vocês Eu não sei qual é a diferença Desses dois aqui Mas em geral Isso tem a respeito A isso que eu estou falando Para vocês Uma licitação Para uma obra pública Ela pode ser fracionada Em várias licitações pequenas Dentro daquela licitação grande Em geral Inclusive é feito assim Que é o mais correto E tem mais essas duas Diferençazinhas aqui O RDD não é muito utilizado O que eu queria passar Para vocês hoje Aqui já encerrou Era a lógica geral Das licitações Quais são as hipóteses Quais são os tipos O que é que diferencia Uma da outra E a questão do pregão E do leilão Que são muito importantes também Então só para lembrar vocês E como é que funciona A licitação A gente tem Esses tipos aqui Concorrência Tomada Convite Que são os principais O concurso Que é aquela coisa de bolsa Que vocês viram O leilão Que é quando o poder público Está vendendo E não comprando E o pregão Quando há inversão Da habilitação E da E da Avaliação Para acelerar O processo Aqui Tá? Dúvidas? Eu vou deixar os slides Para vocês Tá certo Professor Professor Esse pregão Ele É mais para Compras mesmo Dos itens Básicos Assim Da repartição Tipo papel Caneta Sei lá Exatamente Exatamente Mas pode ser umas coisinhas Mais complexas também O ideal é que seja coisa assim Que o critério Seja o melhor preço Você não tem que discutir Análise técnica Do projeto Nada disso daí Que seja só uma coisa Que você vai comprar E você precisa do mais barato Pode ser um serviço também Pode ser o serviço De limpeza Do órgão Aí você tem várias empresas Que podem fazer a limpeza Que estão No cadastro Hoje em dia o poder público Tem cadastro Que ele mantém atualizado O ano inteiro Sobre Quem pode fazer o que No lugar onde você tem a repartição E aí você pede o melhor preço E acabou Aí depois você vai ver Se a documentação está direitinho Mas é exatamente isso Por isso que ele é muito utilizado E ele também Ele inviabiliza a corrupção Muito melhor Só que ele só serve Para coisas assim De compra Onde é que está a corrupção No serviço público geralmente? Em serviços Tá? Em serviços Em obras de engenharia De grande porte Porque aí tem muita coisa Que não é muito objetiva Aí você consegue Por exemplo Contratação de escritório De advogado Quanto que você vai pagar Para o escritório? É uma coisa muito Ou contratação Como é que era Na campanha do negócio Do PT lá Que deu problema Não só do PT, tá? Todo mundo faz isso Faz? Fazia e faz ainda Publicitário Contratação de escritório De publicidade Publicidade é um troço assim Que o preço varia muito E tal E dá para você fazer com truca Quando é serviço É que dá problema Quando é compra de bem Produto É mais É muito difícil Fazer corrupção Tanto que quando tem É fácil de pegar Porque você vai Na repartição Cadê A saca de café Que você comprou? Cadê o Eu lembro Eu lembro Eu lembro Quando eu trabalhei No Ministério Público Estadual de São Paulo Com corrupção Na promotoria da cidadania Eu peguei um processo De desvio De verbo E compra de café Na repartição Aí O fiscal Ia lá olhar Cadê o café Que foi comprado? Não tinha o café Cadê? Aí problema Corrupção Outra Outra truca Que é feita É com combustível Às vezes Porque combustível É difícil você saber Se foi usado ou não O cara diz Não, usei o combustível Não tem mais Não tem como você ver Se o combustível Está lá ainda Então é onde tem Também um espaçozinho Para a margem Hoje em dia Isso é mais controlado Porque os reservatórios Dos postos O tanto que eles compram O tanto que eles vendem Você pode Um pouco Medir isso daí Quando fica tudo Centralizado A corrupção Num posto só Como acontecia Em Macapá muito Os alcolônicos Lembre que o digam Você E o prefeito De Odoiapoque atual Também Tem O cara é dono Dos postos de gasolina Todos do Iapoque Você Tinha mais dificuldade De verificar Se realmente foi comprado Aquele combustível Ou não Hoje em dia É mais fácil Mas ainda assim Não é de 100% Agora se eu compro Caneta, lápis, papel higiênico Cadeira, mesa, computador É fácil de você verificar Se a coisa foi comprado Ou não Ou se houve um desvio De verba Não sei se eu te respondi Christian Entendi Brunson Tudo certo Tá bom Não sei se vocês gostaram Mas eu acho que é um assunto Importante para entender De projeto Porque quando vocês Foram mexer com o projeto Um dia vocês Trabalham em repartição Vocês vão ver aquele monte De coisa de licitação Você não sabe nem Para onde é que começa Aí essa estrutura geral Que eu estou dando Para vocês Serve como uma ferramenta Para você Ah não Já sei do que está Sendo falado aqui Habilitação O que é habilitação O que é avaliação Avaliação técnica Avaliação de preço Próxima aula A gente vai ver O outro lado da moeda Que é dispensa de licitação Tem muita contratação Que é feita com dispensa De licitação Por várias razões Todas elas razoáveis Mas também É onde dá espaço Para fazer com truca Porque quando você Não faz a licitação Você não tem um processo De ampla concorrência Você contrata Contratação direta Você contrata direto Quem você quer Tem uma justificativa Para isso A gente vai ver Mas tem que estar Muito bem justificado Senão é fácil De você apontar Que foi feita De maneira incorreta E anular aquela contratação Isso serve Tanto para a contratação De funcionário Mas o que a gente vai ver É obra Obra Produto Serviço Contratação de funcionário É legislação inseparada Mas funciona de maneira Muito parecida Eu por exemplo Sou contratado emergencial Do Unifar O processo é muito mais simplificado Mas por quê? Porque não tinha como Fazer o concurso Sei lá Não tem dinheiro Para Sei lá O que diabo que é Aí fizeram a emergencial Isso em Macapá É super comum Em parte Porque realmente Precisa E não tem como Fazer de outra maneira Em parte Por corrupção A gente sabe Que nível municipal Muitas vezes até estadual Tem um monte de contrato De emergência Na cidade Que a gente sabe Que aquilo ali Já sabe Quem vai ser a pessoa Que vai entrar Mas isso é pessoal A gente vai falar De contratação de emergência De serviço Por exemplo Serviço de limpeza Limpeza de lixo Na rua Essas coisas Tudo que cai Na lei de licitação Mas que Por qualquer razão Não dá para fazer a licitação A gente vai ver isso Na aula que vem Por razões de novo Totalmente ilícitas Não tem nenhum problema É que pode ser usado De maneira ilícita Tem muito mais facilidade Para usar De maneira ilícita Tá Eu vou deixar os slides Eu vou botar um Um exercíciozinho Bem simples Para vocês Essa semana Para vocês irem fazendo Porque essa não é uma aula Tão analítica Como eu falei para vocês É uma aula muito mais descritiva Para dar esse ferramental Para vocês Então não vai ser uma coisa Que vocês vão ter que Queimar muita pestana Para fazer Aí eu vou colocar isso Daqui a pouco De hoje para amanhã Eu ponho o exercício Na aula que vem A gente vai olhar A questão da Dispensa de licitação E na última aula Provavelmente A gente vai ver Licenciamento ambiental Que também é um tema Muito conecto Com elaboração de projetos De financiamento internacional Tá Abraço, senhores Beijos Tchau Valeu, professor Boa tarde, professor Tchau, Ana Tchau, Beatriz Tchau, Cris Tchau, professor Boa tarde Tchau, Adrilânia José Ilma Tchau Tchau, professor Tchau, Joana Tchau